Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nova atualização 1.2.1 que foi disponibilizada hoje pela manhã, dia 27 de abril de 2021. Essa atualização veio prometendo algumas mudanças dentro do jogo, principalmente as mais impactantes dela, né? É resolução de bugs que impediam a progressão de algumas missões ou até mesmo a galera de finalizar o jogo, platinar o jogo e assim por diante, né? Já deixa o like matadeiro aqui que, meu, ajuda pra caramba o trabalho que eu faço. E se ainda não for inscrito do canal, você sabe sim que é muito bem-vindo aqui também. Espero que você goste do nosso conteúdo e venha se inscrever ainda hoje, tá? Não se esqueça também de ativar o sininho pra não perder nada. Galera, é o seguinte, a primeira... deixa eu só ver o meu microfone aqui, eu acho que tá... Aí, eu acho que agora melhorou. Tava muito baixo. Alô, som? É isso aí. É... a primeira coisa, tá? Que dá pra gente notar que já mudou após a atualização é a questão dos troféus. Agora, nós temos acesso também no PlayStation 5 e acredito que nas demais plataformas, né? Os detalhes sobre os troféus da primeira DLC do jogo, A Ira dos Druidas, que chega agora no próximo dia 13 de maio pra todo mundo curtir. Embora a gente já tenha feito um vídeo, né, mostrando em detalhes cada um desses troféus, porque, de fato, pra PlayStation 4 ficou disponível primeiro, aqui agora todo mundo tem acesso e vai poder dar uma olhada, né? Como nós falamos, eram nove troféus, né, naquele vídeo. E se confirma aqui, ó, são nove mesmo, tá? Com certeza a gente vai tá indo atrás de todos eles, vamos tá mostrando passo a passo. Cara, só esperar a DLC chegar. Beleza, então vamos entrar no jogo. Agora, aqui, já no game, né, vamos dar uma olhada aqui na... em uma das primeiras coisas que eu vi que mudou. É o seguinte, agora, galera, os trajes de Altair, Bayek e Ezio, que eu não sei porquê... Eu não sei porquê pra mim fica aparecendo o símbolo desse NPC aqui, ó, tá vendo? Mano, eu não sei porquê, mas tá aí, né? Continua aparecendo ele pra mim desde umas duas atualizações atrás, mas enfim, tá aí. Agora, esses trajes, você também consegue agregar o quê? Runas, tá? É possível você agora tá colocando runas, antes não tava disponível isso. Pelo menos pra mim não tava disponível, tá? Agora você pode colocar runas nos três trajes de assassinos, né, anteriores, tá? Beleza? Essa é a primeira coisa. Então vamos voltar aqui pro traje que eu tava usando. Ok. Ainda nesse sentido dos trajes, no Gunnar, agora nós podemos utilizá-los também pra transmog. Vamos lá aqui... Ó, alterar a aparência. Agora eles estão disponíveis também pra poder tá colocando como aparência pra outro conjunto, tá ligado? Quer ver, ó? Por exemplo, eu quero pegar aqui o do Clã do Corvo. Antes dessa atualização, pra mim, não aparecia o traje do Ezio. Não aparecia o traje do Altair. E não aparecia também o traje do Bayek. Agora eu posso aplicar esses três trajes em qualquer um que eu quiser. E aqui também, ó. Ainda continua aparecendo essa menina muito doida aqui, ó. Assim como também, né, eles aparecem aqui caso eu queira mudar a aparência deles pra qualquer outro traje. Não faz sentido nenhum, mas ok. Tá aí, se a gente quiser, dá pra mudar também. Olha que forte imponente. Preciso ir andando agora. Tchau. Tá. Fora isso, mano... O cavalo deixou de ser furtivo. Olha o barulhinho. É, o barulhinho. Voltou, mano, voltou. Finalmente, né, pô, porque isso tava dando um... Cara, uma irritação, tá ligado? Pô, você pega o cavalo, o cavalo não... Ô, o cachorrinho caiu aí, vocês viram? Não faz som nenhum. Agora voltou, pessoal. Vocês tão ouvindo aí, ó. Tá trotando bonitinho. Tá trotando bonitinho. Outro detalhe que a atualização trouxe. Agora, aqui no próprio assentamento, nós temos acesso a uma casa nova, mano. Ali, ó. Pera aí, vamos lá. Ela apare... Aqui. Tá vendo ali? Posto avançado da Irlanda. A Zara ajudará a conseguir uma passagem pra Irlanda. O que significa isso, pessoal? Essa... Como a gente já tinha comentado, né? Essa atualização de hoje, ela trouxe pra dentro do jogo, né, arquivos da DLC. Então, obviamente, ó. Será que é aqui já? Pera aí. Acho que não é, não. Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que é mais pra frente. É ali, ó. Ali na frente, ó. Eu não fui lá ainda, ó. Não sei se tem alguma coisa ou não. Ó, já tem. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Conteúdo indisponível. Porque a DLC não saiu ainda, né? O posto... Pá, calma, volta. O posto avançado da Irlanda dá acesso ao conteúdo da expansão Ira dos Druidas. Adquira a expansão. Mano, será que colocaram ela... Ah, não colocaram ainda não, ó. Não colocaram ainda não. Mas, pelo que tá falando ali, é óbvio que assim como nós temos aqui o caminho do Berserker, a lenda do Beowulf, nós vamos ter disponível também aqui como missão, separadamente, a Ira dos Druidas. Ó, não tem mesmo, ó. Deixa eu ver aqui em complementos. É isso mesmo. Não tá disponível ainda, mas vai estar pra quem quiser comprar separado. Então aqui, é o local onde provavelmente a gente vai ter que vir na primeira missão, né, da Irlanda, pra começar a expansão em si. Beleza? Ok. Galera, assim... Bom, deixa eu falar de outra coisa primeiro, depois a gente vai pro que eu queria falar agora. Ó, agora, se nós entrarmos aqui em jogabilidade... Deixa eu ver se é jogabilidade mesmo. Ó, isso aqui eu não me lembro. Isso aqui já tava no jogo, pessoal? Esse tipo de interação com os Quick Times Events? Eu juro que eu não me lembro, tá? Não sei se é novo, comentem aí, tá? Beleza? Tem agora, né, ou já tinha aí, eu não vi, a opção de você interagir de maneira diferente com os minigames do jogo. Tá ok? Eu acho desnecessário, não uso. Posso deixar desligado também depois, se for o caso. Aqui, em interface... Deixa eu ver... Mano, não é interface, é jogabilidade, cara. É, jogabilidade mesmo. Olha só, isso aqui é novo. Câmera de finalizador. Tá ligado quando você tá... Olha lá o que tá escrito, ó. Ativa ou desativa a câmera cinematográfica durante os golpes finalizadores. Ou seja, quando você vai executar um inimigo, dá o último golpe nele, como o próprio nome diz, né, o golpe finalizador, geralmente, né, entra uma cinemática, onde o Eivor pega lá, ou enforca o cara, ou arranca a cabeça dele e tal. Então, desabilitando isso aqui, isso continua acontecendo. Porém, não tem mais, tipo, a cinemática, tá ligado? A câmera não vai chegar lá pertinho, fazer toda aquela, né, em volta do personagem. Não. Você vai continuar vendo o personagem com a câmera à distância, ele vai, tipo, arrancar a cabeça do cara, vai enforcar o cara, vai fazer exatamente as mesmas coisas, porém, com a câmera padrão do jogo. Não vai mais chegar lá próximo. Mano, eu vou deixar ligado, porque, embora Valhalla seja um game que tenha poucos finalizadores, se comparado a, por exemplo, Black Flag, mano, era maravilhoso, né, Black Flag, trocentas finalizações. Embora ele tenha pouco, por que eu vou tirar as poucas que tem, mano? Deixa lá, deixa lá rolando com a cinemática mesmo, que eu acho mais, mais bacana, né? Pessoal, o que foi agregado também aqui, ó. Três novas habilidades foram adicionadas ao jogo, beleza? Essas três, uma está aqui no corvo. Você é o mesmo esquema de sempre, você vem completando aqui, papapá, papapá, até chegar na habilidade em si. A primeira delas se chama Fúria Intensa. Ignora interrupções de golpe ao realizar sua próxima aparagem com a mão secundária ou ataque especial. Esse efeito é recarregado após alguns segundos. O que acontece? Basicamente, você está vendo ali, ó, o Eivor está atacando, o outro inimigo vem atacar ele, ó, pum, você consegue aparar sem que o seu último golpe, né, sem que a sequência de golpes que você estiver executando seja interrompida. Está vendo, ó, olha lá, ó, viu? O cara deu dano em você, se eu não engano ali, ó, vamos ver de novo, ó, ele vai dar uma aparagem e depois toma o dano, ó. Ó, aparou, tomou o dano, mas a animação do boneco continuou. Essa é uma delas. A outra é bem parecida, está aqui, ó, no do urso. Fúria Fria. Ignora interrupções de golpe ao realizar ataques corpo a corpo sucessivos. Olha lá, galera, deixa ele começar a animação de novo. Basicamente, ó, você está dando golpe, o inimigo te acerta, olha lá, está vendo? Não interrompe, olha lá, acertou de novo, não interrompe, não interrompe. Viram? É quase que a mesma coisa que o outro, só que aqui é para golpes básicos que você vai dando um atrás do outro, está vendo, ó? Ó, está vendo? O cara continua te dando ataques, você continua tomando dano nos golpes, mas a animação do boneco não é interrompida. Por fim, a última, que também segue a mesma linha, está aqui na do lobo. Olha só, olho do norte. Evita instabilidade ao ser atingido enquanto mira com seu arco. Ó, mano, o que eu vou falar para vocês, mano? Os caras estão deixando o jogo cada dia mais fácil, saca? Se já não bastassem terem colocado aqui no jogo também aquele mesmo lance do Odyssey, de você poder pular de lugares extremos sem morrer. Ah, Kalil, toma dano. Beleza, mas só se for muito alto para você morrer, está ligado? Eles adicionaram agora essa questão aqui do... Esses três, né? A fúria, o olho e aquele outro ali. Basicamente, ele torna o jogo... Essas três habilidades ajudam o seu modo deus, vamos assim dizer. Ela deixa você mais e mais... Não vou dizer forte, tá? Mas preguiçoso. Eu acho que essa é a palavra, preguiçoso. Porque agora, se você habilitar elas, todo e qualquer golpe que você estiver dando no inimigo, você não precisa mais se preocupar com esquiva, mano. Tá ligado? Você não precisa se preocupar mais. Tá certo que ela acontece uma vez, depois ela tem um cooldown, né? Ela tem um tempo para recarregar. Mas, velho, acaba tornando o player mais preguiçoso e menos alerta. Pô, a coisa mais gostosa que tem é você entrar num combate lotado de cara e você, meu, tem que ficar alerta. Porque enquanto você está atacando um, o outro vai chegar e você tem que parar o seu ataque e esquivar no tempo certo. E senão você toma dano. Ainda mais se você está jogando no modo punitivo, né? Esse dano é ainda maior e tal. Do jeito que está, cara. Olha isso aí. Eu estou errado? Ou isso aqui virou um smash button? É só você ficar apertando o ataque, só. Esqueça, não precisa mais se preocupar com esquiva, com defesa. Tudo bem, Kalil, você toma dano. Ok, você toma dano. Mas, mano, o da hora é você tomar o dano e ser interrompido. Perder a estribeira e pensar, mano, o que eu vou fazer agora? Tá ligado? Da maneira que está aqui, você continua tomando dano sim. Ok. Só que, velho, a animação continua. Eu, Kalil, não gostei. Vou procurar não habilitar. Vou habilitar as outras e vou procurar não deixar habilitada essa daqui. Mas isso é Kalil. Comentem aqui o que vocês acham a respeito. Tudo bem? Beleza. Galera, aparentemente, né? Aparentemente, agora o jogo tem como corrigido, definitivamente, aquela missão do Dag. Tá? Aquela missão do Dag que muita gente estava travada e não conseguia nem finalizar o jogo por conta daquela missão estar travada. Você chegava e não conseguia lutar com o Dag lá. Isso está corrigido, segundo a nota da Ubisoft. A porca falante. A galera não conseguia cumprir a missão. Agora está corrigido também. E a questão dos peixes que não estavam aparecendo. Agora você vai conseguir platinar porque os peixes estão aparecendo. Existem N outras questões, N outras correções e eu vou estar colocando gráfico, iluminação, um monte de coisa que eles falaram lá. E eu vou estar colocando para vocês o link na descrição desse vídeo para que vocês possam entender, ler tudo e ver tudo o que foi mudado e corrigido. Aqui nesse vídeo eu trouxe os que mais são perceptíveis, né? E sim, o Gunnar continua falando estranho, caso vocês perguntem, tá? E comentem aí qual delas para vocês foram as mais interessantes. Se vocês encontraram outras coisas também que eu não comentei aqui que valeria a pena, falem aqui embaixo também, tá? E a gente vai debatendo, tá bom, pessoal? Então deixa eu correr lá agora para almoçar e logo voltar para o trabalho. Um forte abraço! Tudo de bom! Ah, não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu trago as notícias em primeira mão e também... Perdão, Instagram não, Twitter, tá? E no Instagram também por conta dos sorteios que acontecem lá. Tá rolando o sorteio, dia 31 vai ter sorteio de três novos jogos. Vai lá hoje e siga o Lio no Instagram para participar. Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu! Tchau, tchau!